Oração do Natal Rei divino, na palha singela, Por que te fizeste criança diante dos homens, Quando podias ofuscá-los com a grandeza do teu reino, Soberano da eternidade, Por que estendeste braços pequerruxos e terros aos pastores humildes, Mendigando-lhes proteção, Quando o próprio firmamento te saudava, Com uma estrela sublime emoldurada de melodias celestes, Certamente vinhas ao encontro de nosso coração para libertá-lo, Procuravas o asilo de nossa alma para convertê-la em arpa nas tuas mãos, Preferias esmolar segurança e carinho, Para que, em te amando, de algum modo, na manjedoura esquecida, Aprendêssemos a amar-nos uns aos outros. Tornavas-te pequenino, Para que a sombra do orgulho se desfizesse em torno de nossos passos, E pedias compaixão, Porque não nos buscavas por adornos do teu carro de triunfo, Como vassalos de tua glória, Mas sim por amigos espontâneos de tua causa, E por tutelados de tua bênção, E modificaste, assim, o destino das nações, Colocaste o trabalho digno, Onde a escravidão gerava miséria, Acendeste a claridade do perdão, Onde a noite do ódio assegurava o império do crime, E ensinaste-nos a servir e a morrer, Para que a vida se tornasse mais bela, É por isso que, ajoelhados em espírito, Recordando-te o brecho pobre, Ofertamos-te o coração, Arranca o Senhor, Da grade de nosso peito, Enferrujado de egoísmo, E faze-o chorar de alegria, No deslumbramento de tua luz, Conduze-nos ainda, Aos tesouros da humildade, Para que o poder, Sem amor, Não nos enlouqueça a inteligência, E deixa-nos, Entoar o cântico dos pastores, Quando repetiam, Em pranto jubiloso, A mensagem dos anjos, Glória a Deus nas alturas, Paz na terra, E boa vontade para com os homens. A mensagem dos anjos, A mensagem dos anjos, Amém.